Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Atenção PH com a bola toda 2! Não! Opa! Você por dentro do mundo esportivo? Ou seja, você com a bola toda. Hoje o assunto é sobre a final do mais assistido campeonato de futebol do mundo. Isso mesmo, a Champions League. E quando ouço esse hino, chega a dar frio na espinha. Solta um pouquinho mais, é DJ? Mas não é de música que eu quero falar e sim de futebol, porque neste ano teremos dois gigantes ingleses enfrentando aí a final que acontece em Istambul, na Turquia. De um lado, Manchester City. Do outro, o poderoso Chelsea. E irão se enfrentar no dia 29 de maio no estádio do Atatürk. É, meu turco, tá excelente. O Chelsea tem o Manchester entalado na goela. Isso porque o time perdeu para o outro Manchester, o United, nos pênaltis na final da Champions League da temporada 2008 e 2009. Já o Manchester City é a primeira vez que chega a uma final da Champions. Faça suas apostas. Você com a bola toda sobre a Champions League. Forte abraço! Com a bola toda! Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Com a bola toda! Olha só! Outro! getrobada! E aí E aí O que é isso?